Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Inter. Eu quero falar sobre os cartões do Banco Inter. Todos esses cartões aqui que eles têm, qual é a variante cada um deles e os benefícios desses cartões do Banco Inter e como solicitar esses cartões aqui, tá certo? Mas antes de falar nos cartões, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Também não deixe de clicar no sininho, pois assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os nossos vídeos e aí poder compartilhar, fazer tudo que vocês quiserem aí com nossos vídeos, tá certo? Vamos lá então falar dos cartões, como solicitar Leandro o cartão da variante Standard, que é esse primeiro cartão aqui que ele é da variante Standard Internacional, tá certo? Tem também o cartão Leandro Platinum da variante Platinum Internacional. Tem também o Mastercard Black, né? O Mastercard Black, também do Inter, na variante Black Internacional. E trouxe para vocês verem aqui o antigo, né? O primeiro cartão que começou tudo, o Banco Inter, que era o Banco Intermédio, que começou pela bandeira Cabal, né? Na verdade, pela Cabal. E que tinha atrás do cartão Cabal, essas informações aqui, desse cartão preto da Cabal. Muito bonito, por sinal, que foi extinto aí pelo Mastercard do Banco Inter. Vamos lá então como que solicita. Primeiro você tem que fazer o cadastro, só pedir o cartão, sem ter a conta corrente, não tem como. Então você vai baixar o aplicativo do Banco Inter, fazer o seu cadastro, sendo aprovado, você vai receber, se você não tiver nenhum investimento, a variante do Banco Inter, que é o Standard, que é o cartão inicial do banco. Ele vem nesse formato aqui, tá certo? Esse cartão internacional tem os benefícios de um cartão internacional, não é da variante Gold, nem Platinum, nem Black, é da variante internacional, que são os benefícios da Mastercard, não do Banco Inter, tá certo? Não tem nenhum programa de fidelidade do Banco Inter ainda, porém você pode trabalhar com o programa da Mastercard Surpreenda, que é um programa que você cadastra todos os seus cartões, pode ser 10, 20, 30, todos os cartões Mastercard que você tiver, seja ele qual for a variante, e aí você troca por pontos, por programa de comprar um, ganhar outro, em restaurantes, em passagem aérea, em lojas de calçados e tudo mais, tá? Aqui no vídeo eu estou mostrando o emblema aí do Mastercard Surpreenda, tá bom? Vou deixar aqui embaixo do vídeo também o link para você se cadastrar no programa Mastercard Surpreenda, pois o Banco Inter não tem ainda programa de fidelidade. Bem, então esse aqui é o cartão inicial, qualquer pessoa pode ter esse cartão na função débito. Para ativar a função crédito, você não precisa esperar chegar o cartão, basta você entrar no site, igual eu estou mostrando aqui, clicar nessa opção aí, ativar o limite, e você solicita o limite em até 7 dias úteis, eles respondem aprovando ou não o seu limite. Uma dica para aumentar o limite ser aprovado, tente enviar algum comprovante, tá? De renda, extrato de banco, extrato de cartão, ajuda você ainda, tá bom? Então, depois temos a variante Platinum, que é esse cartão aqui, que eu uso bastante, que é o Platinum, que aí você tem que ter 50 mil de investimento com o banco, e aí você recebe este cartão Platinum. Então, vamos lá, você vai receber esse cartãozinho, você não tem nenhum investimento na conta, não tem nada, é esse cartão que se recebe. Se você colocar 50 mil reais, aprovou a conta, colocou 50 mil reais na conta, provavelmente você recebe esse Platinum, tá? Provavelmente você recebe esse Platinum aqui, tá ok? Você vê que ele é diferente, ele é branco, ele é branco, né? Escrito Platinum aqui em cima, e o Standard, ele vem preto, não vem escrito nada, tá? Qual é o benefício do Platinum? Leandro, esse cartão tem o benefício da Mastercard Platinum, que aí, para quem viaja bastante, vários benefícios do Platinum, né? Junto com o Mastercard Black, praticamente os mesmos benefícios. Em viagens, você tem acesso a seguros de bagagem, seguro de automóvel, alocação de veículo, você tem desconto aí de 10%, 15%, dependendo da alocação do veículo que você está alugando, né? Tem seguros de residenciais, e assim vai, dependendo da variante do cartão. O Platinum tem muitos benefícios. Ótimo cartão, 50 mil de investimento. E o Black deles, o Black do Inter, o Black do Inter, já é o Mastercard Black, que te dá acesso a sala VIPs em Guarulhos, e também o Mastercard Black no site da LongeKey, você cadastra o cartão Mastercard Black no site do LongeKey, e você terá acesso, né? Você cadastra o cartão Mastercard Black no site do programa LongeKey, e você terá acesso à sala VIPs, né? Você terá acesso às salas VIPs do Brasil e do mundo, através do programa LongeKey, tá certo? Então, estes aí são os benefícios dos cartões Master do Banco Inter. Sendo que o Mastercard Black, ele também tem milhares de benefícios, junto com o Platinum, sendo que o Mastercard Black te dá acesso às salas VIPs de Guarulhos, e também o parceiro LongeKey, além de Wi-Fi pelo Brasil e mundo afora, benefícios da Mastercard Black fora do Brasil, né? Em Miami mesmo tem um quiosque que você pode fazer compras com este cartão, é lá em Miami, e você ganha um brinde da Mastercard Black no Shopping Dolphin Mall, onde tem a parceria da Mastercard Black, né? Então, quem viaja muito com o Mastercard Black vale a pena. Leandro, para ter este cartão, qual é o investimento? R$ 250 mil consegue o Mastercard Black do Banco Inter. Tem que ter R$ 250 mil para conseguir esse cartão, tá certo? E também pode fazer um upgrade, né? Você tem o Platinum, investe o restante que falta lá e dá um upgrade aí no Black, tá certo? Então, estes são os cartões do Banco Inter. Também não é necessário nenhum desses cartões você esperar chegar para solicitar limite. E para aumentar o limite, também você solicita aumento de limite pelo site, tá certo? Ou e-mail para o banco, tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje referente aos cartões do Banco Inter. Vamos mandar um abraço, então? Quero mandar um abraço aí para o pessoal agora do Nordeste, que está em peso aí assistindo a gente. O pessoal aí de Porto Seguro. Um grande abraço a todos meus amigos de Porto Seguro. O pessoal aí de Salvador, que está nos acompanhando diariamente aí nos nossos vídeos que a gente solta. e vocês aí compartilham, vocês dão uma curtida aí e gostam, porque vocês comentam aqui ali embaixo e estão felizes com os vídeos aí. Eu fico muito feliz também em saber que vocês estão gostando, tá certo? Se vocês tiverem algum assunto que vocês tenham interesse que eu fale aqui no canal, traga para mim aqui que eu vou preparar o vídeo para vocês aí. Tem uma sequência de vídeos que eu vou fazer. Esses de hoje que eu fiz foi baseado nas solicitações que vocês fizeram, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo com Deus!